Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês, né, identificar algumas suculentas que estão aqui no meu muro. A primeira suculenta é essa prolífica, é uma suculenta que brota bastante, né, esses bracinhos aí, dá bastante mudinha. Essa aqui é a diamante, tá bem pequenininha, estão pegando só o pleno aqui, sem sombrite. Essa aqui é a Super Boom, uma suculenta que fungou bastante aqui, resolvi deixá-la de lado, né, aí ela tá aí. Essa daqui é a nossa famosa fantôme, linda, linda, essa tem bastante dela, tem várias, é uma suculenta muito fácil. Aqui é outra prolífica, aqui é a Paintain de Frius, essa suculenta Paintain de Frius tem uma coloração linda. Quanto mais sol ela pega, mais bonita ela fica, né. Essa daqui é a Púmila, né, ela é uma suculenta meio parecida com a Glauca, mas tem diferença, né. Essa daqui é a Polidones, essa daqui é o Alter Lily, essa suculenta é muito fácil que eu tive aqui pra mim, brota também bastante. Estes aqui, que é uma gracinha, o Rubro Ticton, né, parece um docinho. Esse outro ali acho que é a Aurora, se eu não me engano. Só tem uma mudinha dela, pequenininha. Vou mostrar pra vocês também essa daqui, que é a pálida, tá nesse vaso. Cheio, 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 ela brotou bastante. Essa pálida tá linda, maravilhosa, gente. Tem bastante mudélico, eu já tirei muda dela, viu. Muito linda, eu fico encantada só olhando essa pálida aqui, porque realmente tá muito bonita, né. Esse daqui é o Mendonçai, né, também uma gracinha, essas rosetinhas bem compacta. Brota bastante esse Mendonçai, viu, gente. Ele rende os vazinhos. Há outra Polidones no canto. Esse aqui é o Francesco Baldi, ele tava soltando as folhinhas. Fui ver, tava cheio de coxonelha na raiz. Aqui é uma híbrida de cante. Esse outro aqui é o Mendonçai, é o não Mirinai. Tem o Mendonçai e o Mirinai, né, esse aqui é o Mendonçai, o grande. E o pequenininho é o Mirinai. Aqui é outra Polidones. Aqui em cima tem uma outra para identificar os frios. Eu tenho duas dela. É uma gracinha, é fácil cotir aqui. Essa aqui eu não sei a identificação dela. Esse daqui é o Cédum Burrito, né. Uma gracinha esse Cédum, lindo, lindo. Aqui é a Sulpia, que forma a arvorezinha linda também, gente. Com as pontinhas vermelhas. Essa daqui é a Melo Yellow. Eu fiz uma decapitação nela, gente. Porque ela tava com um caule grande, né. Aí eu costumo fazer decapitação às vezes. Gente, não repare o barulho não. Porque é barulho de cachorro de vizinho. É passarinho. Repare não, tá. Aqui eu tenho... Essa daqui é a Rubra. Aqui tem várias aqui nesse vasinho. Várias mudinhas. Tem umas que eu nem sei a identificação. Essa daqui é a Milote, né. Aqui é a outra Prolífica. Essa daqui também eu não sei o nome dela. Não tem identificação. Essa daqui é a Dorne. Bonitinha também. Uma gracinha. Aqui é outra cuia de Fantome. Muito fácil cultivar Fantome, né. Tem vários anos e... Sempre faço muda e decapitação. Esse vasinho tem várias aqui. Algumas aqui tem Rubra, Híbrida Argentina. Essa daqui é a Crisinha Raia, né. Uma gracinha também. Esse rosetinho pequenininho. Eu sou apaixonada com essas rosetinhas pequenininhas também. Essa daqui, gente, é a Shangri-La. Muito linda. Quando ela pega mais sol, né. Na época do inverno também ela fica coloridinha. Aqui é a Melaco, né. Melaco eu fiz decapitação que tava bem comprida. Eu fiz decapitação dela. Tá enraizando aqui agora. Essa daqui é a Croma. Elas são meio parecidas, né. Essa daqui já é a Crassula Campfire. No sol fica bem vermelha. Linda, linda. É uma das que eu acho muito bonita também, né. É muito linda. Aqui é a Letizia. Linda também essas rosetinhas. Muito bonita, gente. Quanto mais sol pega a suculenta, né. Mais colorida elas ficam. Essa Campfire mesmo fica perfeita, né. No sol. Essa daqui é uma das bem antigas que eu tenho também. Mas essa aqui eu não tenho... Não sei o nome dela. Não sei mesmo. Comprei sem identificação, né. E essa daqui é a Milk Whey. Dá um trabalhinho aqui no meu cultivo. Funga demais, né. Na época da chuva. Essa aqui é a Monalisa. Precisamos decapitar também. O caule tá longo, gente. Olha. Vou fazer a decapitação dela logo, logo. Aqui é a Ceniza. Queimou as folhinhas, gente. Tava debaixo do sombrito. Eu resolvi colocar no sol pleno. Porque ela é uma suculenta muito fácil de cuidar. Nunca me deu trabalho nenhum. Aí eu resolvi colocar no sol. Né. Coloquei no sol. Essa aqui é a Laguna Sanches. Primeiro é bom a gente fazer adaptação, né, gente. Essa aqui é uma mudinha de rubra também. Essa aqui eu não sei. Essa aqui é uma Pollux. Queimou também, tá vendo? Queimou no sol. O sol tá muito quente. Essa daqui é a Raco Roo. Cheia de mudinha no caule. Outra é Laguna Sanches. Essa aqui já tá grandinha. Essa aqui é bem adaptada ao sol. Esta outra aqui é a Humberto Vila. Também cheia de mudinha no caule. Né. Essas suculentas, algumas já estavam adaptadas no sol, né. Fui adaptada no inverno. O sol tava mais frio. A Opalina aqui. Linda, maravilhosa essa gordinha, gente. Amo a Opalina. Muito linda ela, né. Maravilhosa. Essa aqui, gente, eu não tenho identificação. Mas parece híbrido de... Da Gila, né. Ela tem uma aparência. Mas eu não sei. Não tenho certeza. Essa aqui eu comprei na época como borda rubra. Ela tá cheia de manchinha. Não sei o motivo dessas manchinhas aqui. Quando eu comprei ela, não tinha essas manchinhas. Apareceu aqui no meu cultivo. Já tem tempo, né. Essa daqui é a Runione. Essa aqui tá bem estressadinha. Olha, bem fechadinha. Tá adaptada ao sol também, né. A Dark Vader. Tá com a haste grande, a Dark Vader. Logo, logo eu corto. Eu costumo cortar as hastes. Não deixo muito tempo, não. Porque suga muita energia das plantas, né. Olha que é outra ceneza. Essa ceneza já é adaptada ao sol. Mas mesmo assim, ela começou a queimar nas folhinhas aí. Essa daqui é a Mauna. Fiz decapitação nela. O caule tava longo. Lá, decapitei. Aí eu deixo no vazinho aqui, no mesmo vazinho no sol. Né, porque ela já tem costume de ficar no sol. Logo, logo ela enraiza e eu coloco ela dentro do substrato. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.